Estamos de volta com o programa Educação falando sobre a história das Américas com a professora Alessandra Seislaque. Professora, deixei no bloco anterior uma pergunta, na verdade duas, né? Mas vamos para a primeira e a mais interessante, assim, que eu falei no início do programa. Você tem um pensamento colonizado? O que é um pensamento colonizado? Tá. Quando a gente fala da colonização, Dani, assim, durante muito tempo se acreditou que a colonização, ela teve um impacto político e econômico muito significativo sobre os territórios onde ela agiu, né? Só que com o passar do tempo, isso em vários campos do saber, não apenas na história, começou a se perceber que essa colonização, ela também teve um impacto sobre os saberes e os corpos, né? Das pessoas que foram colonizadas. Então, o que é um pensamento colonizado? Pensamento colonizado é aquele que foi integrado, que foi subordinado a narrativas que tentaram dominá-lo de uma forma tão brutal que acabaram transformando aquele pensamento e as pessoas detentoras desse pensamento em grupos inferiorizados, objetificados e silenciados. Então, o pensamento colonizado é o pensamento que atua nesse sentido, que acredita na existência de uma única verdade, que acredita na existência de um tempo linear, que ruma para o progresso e que, de muitas formas, não deixa outras vozes, outros saberes, outras epistemologias, outras formas de ver o mundo atuarem também enquanto construtoras de conhecimento. Então, na realidade, não só as pessoas que nós temos certeza, assim, que nós vemos como colonizadas, né? Como os indígenas, por exemplo, não só eles têm um pensamento colonizado. Nós mesmos temos um pensamento colonizado. A partir do momento em que a gente olha para um saber indígena e a gente fala, ah, os indígenas têm mito, têm crença, mas eles não têm filosofia, eles não têm ciência. Então, isso é um pensamento colonizado. Por exemplo, eles são inferiores. E a gente poderia chamar essas pessoas também de... As pessoas que... Nós, nesse sentido, aí colocando como... Apresentando como um coletivo, falando de um coletivo, com um pensamento eurocentrado, também seria um sinônimo. Sim, é. O pensamento colonizado, ele é um pensamento extremamente eurocentrado, que foi o que nós estávamos conversando anteriormente, que toma os modelos da Europa e os modelos da modernidade ocidental como os modelos que devem ser seguidos. Então, tudo que sai desse modelo é visto como desvio, é visto como inferior, é visto como algo que deve ser ou integrado a esse modelo ou simplesmente destruído. Então, o pensamento colonizado, ele é... Tanto ele vem do colonizador, mas ele é introjetado por aqueles que são colonizados e que viveram essa experiência, como todos os países aqui do continente americano, que são países que foram... Territórios que foram colonizados. Então, ele é um pensamento que se espalha do colonizador para o colonizado e o colonizado introjeta essa ideia de inferioridade, de objetificação, de silenciamento. O mais importante hoje em dia, que isso já está declarado, identificado, o mais importante é romper com isso. É romper, é questionar, é desconstruir esse pensamento colonizado. E é muito difícil, né? Porque é algo assim que está no espírito, na alma, enfim, cada célula do corpo. E a gente só está se tocando disso, claro, aí eu não estou falando dos pesquisadores que estão sempre à frente nesse sentido, no aprofundamento. Mas, assim, a gente começou a falar disso há pouco tempo. Sim. Não tem muito tempo. Então, assim, é do tipo, só presta o que vem da Europa, ah, isso veio da França, ah, isso veio de não sei o quê. Porque é exatamente essas potências antigas do velho mundo que colonizaram os nossos territórios. E a gente se sentir, lembra muito Paulo Freire com a pedagogia do oprimido, né? Quando o opressor, ele toma conta do oprimido, e o oprimido passa a achar que ele é o opressor. Ele passa a querer ser o opressor. E, nesse sentido, a gente fica achando, ah, então, se a indígena não presta, se a cultura negra não presta, enfim, nenhuma cultura presta, exceto a europeia. Ah, isso é inglês. Ah, isso é... E nem se fala mais tanto em Portugal e Espanha, que já foram os donos do mundo, né? Lá atrás. Nem se fala tanto. Mas é estranho, né? É muito esquisito. Quando você fala nas diversas formas de linguagem dos povos, que só é valorizado aquilo que parece, parece um sincretismo, só que não é religioso, é cultural. Então, ah, tem uma pirâmide aqui, parece com algo que foi... que tem a ver com aquela cultura europeia. Ah, então isso aqui tem valor. Ah, mas um arco e uma flecha, um negócio meio assim, que eu não estou entendendo muito bem o que é, eu vou negar que seja importante, porque não me remete a nada que é conhecido, a nada que vem de lá. Estou no caminho certo? É isso, Dani, perfeito. Esse pensamento colonizado, né? E esse pensamento eurocentrado, ele acaba atuando pela lógica da equivalência. Então, ah, isso, para ser importante, para ser válido, tem que ser equivalente ao que existe na Europa, nesse sentido, né? Só que quando a gente vai ver, para a gente descolonizar o nosso pensamento, a gente tem que trabalhar muito mais pela ótica do perspectivismo histórico do que pela ótica da equivalência, porque a equivalência, ela impede a gente ver a diferença. E a questão do pensamento, da descolonização do pensamento, do conhecimento, é justamente perceber que sem essa descolonização, não há como a gente combater o colonialismo, o racismo, porque isso é o cerne, né? Dessa estrutura colonialista e racista que atinge não só o Brasil, mas todos os países que foram colonizados, né? No mundo. Então, a gente pega aqui o contexto da América Hispânica, eu vou falar que é um pouco mais a minha área de conhecimento, mas também a América inglesa, isso também vale, você vê a formação de países extremamente hierarquizados, extremamente coloniais, extremamente racistas, mesmo depois desses processos de independência. Então, a independência, isso a gente escute muito na história hoje em dia, que é o que a gente chama de colonialismo interno, a independência, ela trouxe uma libertação política, mas as estruturas coloniais permaneceram dentro desses países. Psíquicas, né? Sim, e é importantíssimo a gente ter a dimensão disso, que esse colonialismo interno, ele continua. Então, as elites continuaram no poder, os grupos que eram vistos como outros ou como inferiores, indígenas, africanos e seus descendentes, permanecem excluídos, sendo alvo de racismo, de políticas genocidas e etc. Então, discutir isso, eu acho que é de extrema importância, porque as pessoas pensam, ah, estamos independentes, não temos mais a ver com a Europa ou com os países que dominam no cenário mundial, agora somos livres. Não é bem assim, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E é estranho a gente pensar nisso depois de tanto tempo, a gente se dá conta disso, porque isso é muito profundo, gente. Para vocês que estão em casa, ouvindo o nosso papo, isso é muito profundo. É como, vamos fazer assim, uma comparação. Na abolição, você escreve lá, ah, estão livres a partir, todos os negros estão livres a partir de hoje. E aí, para onde que eles vão? O que eles vão? Quer dizer, que liberdade é essa? E que independência é essa se a gente continua com o mesmo modelo modelo que a gente tinha antes da independência, com os nossos corpos colonizados. Eu gosto muito do... Acho que foi o Saramago que falou, né? Não venha me colonizar. E eu acho essa expressão, eu gosto muito dessa expressão e uso. Não venha me colonizar com o seu pensamento, entendeu? Ou seja, não venha me escravizar, me submeter, me... Nesse sentido, professora, o Brasil, a gente pode fazer, assim, alguma analogia falando que o Brasil é mais ou que algum país da América é mais... Tem seus corpos, sua psique, sua cultura, mais colonizados. Dá para a gente fazer alguma comparação? Olha, Dani, assim, eu não sou muito fã de fazer essas comparações porque eu desconheço, apesar de ser historiadora, né, da América, eu desconheço a profundidade da realidade de todos os países do continente, assim. Eu acho que quando a gente olha de uma maneira geral para o continente, a gente vê isso, né? Essa herança em alguns países, uma herança muito forte da escravidão que conforme... E aí você já citou aqui, né? Algo que Paulo Freire, Lélia Gonzalez já identificavam como uma herança, com uma herança muito dura, muito violenta. Então, essa herança atinge muitos países como o Brasil. Mas em outros casos também, quando a gente pega Argentina e Chile, que são os países que eu tenho mais profundidade, assim, de estudo, são países que também estão imersos nessa lógica colonial de uma maneira muito significativa, né? Por exemplo, quando a gente olha para a história do Chile e da Argentina, e a gente olha para os indígenas que habitam esses países hoje em dia, eles mal são reconhecidos enquanto membros daquele território, né? Então, assim, as políticas também são políticas extremamente violentas, devastadoras. Eu acho que o pensamento colonial e as heranças da colonização, elas são muito, muito, muito fortes e violentas em todos os países. até no próprio caso dos Estados Unidos, né? Que abafa muitas histórias, muitas histórias, muitas histórias duríssimas sobre a questão da escravidão, sobre a questão da tomada dos territórios indígenas, mas elas estão ali presentes. Mas muitas vezes, Dani, estão ali silenciadas ainda, né? E elas precisam ganhar voz. Eu acho que a descolonização do pensamento tem a ver com isso, com dar voz a esses que foram silenciados e oprimidos e que introjetaram essa ideia de que são inferiores. Porque aí entra também, Dani, o próprio Frantz Fanon estudou isso muito bem, entra no âmbito psicanalítico, né? Porque é uma introjeção que é uma introjeção nos corpos mesmo, né? Você disse que gosta da expressão, mas é nos corpos e nos saberes. É algo, assim, de uma violência tremenda. Tremenda. E, por exemplo, é... E quando você fala em Estados Unidos, por que a gente está falando? A gente está falando de uma potência econômica, né? Sem dúvida. E, nesse sentido, na comparação com o Brasil, o que a gente espera de uma potência econômica? Que seja também uma potência cultural, né? e, portanto, mais à frente no pensamento, na reflexão. A gente espera, a gente vê, potência. Então, a gente imagina que é um todo. E, na verdade, o que a gente vê, por exemplo, em relação à população negra? Vários e vários momentos em que a polícia para um negro e mata mesmo e toda hora a gente vê isso nos jornais. então, assim, é incrível como por mais que você consiga crescer numa área, por exemplo, na economia, a psique, a forma de pensar, a forma de orientar e de estruturar a sociedade continua colonizada. Então, eu acho que é uma boa comparação a gente falar disso aqui também. É isso, né, Dani? A gente vê, durante todo o ano nos Estados Unidos, reportagens sobre a opressão policial, sobre a violência contra as populações afrodescendentes, sobre a questão da população carcerária. Assim como a gente vê aqui no Brasil a questão da violência, de que grupos são mais atingidos pela violência, que grupos estão mais suscetíveis a essas transformações climáticas que têm a ver com a exploração capitalista desenfreada, tudo isso tem a ver com essas heranças da colonização, né? E você estava dizendo os Estados Unidos são uma grande potência econômica, sim. Só que essa... Esse desenvolvimento econômico, ele vem às custas desses grupos que são colocados para escanteio e que são inferiorizados. Certamente, isso é importante ressaltar, né? Então, você tem lá uma história que eu acho muito bonita de resistência lá da reserva Standing Rock, né? Que os indígenas se mobilizaram contra a passagem de um oleoduto, se eu não me engano, pela jurisdição das suas terras, porque esse... Não sei se era bem um... Eu acho que é um oleoduto, mas é um oleoduto que iria contaminar toda a água potável, né? Do... Que atendia mais de 17 milhões de pessoas, enfim. E a gente fica tão feliz, né? Com essas conquistas. Nossa. E aqui a questão Yanomami também do garimpo, enfim, né? Capitalismo, a que custo ele consegue esse... A que custo... Ou melhor, quanto custa esse desenvolvimento econômico? Exatamente. Que desenvolvimento é esse? Era também isso que eu queria puxar. Professora, agora algumas... Algumas curiosidades. Queria que você contasse um pouquinho de algumas histórias pra gente, deixar aqui o papo mais leve. A gente já tá caminhando aí daqui a pouquinho pro final do programa. Queria ouvir algumas curiosidades que você pode trazer pra gente. É assim... É engraçado, Dani. Tava pensando nessa questão das curiosidades, assim, né? Sobre a história, etc. Uma curiosidade, uma coisa que tem a ver com a minha vida pessoal, tá, Dani? Não é uma curiosidade, assim, propriamente da história. Mas eu morei durante muito tempo na Tijuca, né? No Rio de Janeiro. E eu morava perto da Praça São Espenha numa rua, perto de uma rua chamada General Roca. E vivia a vida toda ali naquela... Transitando por aquela rua e etc. E entrei pra faculdade de História, fiz História e tal. Entrei também fascinada pelos Incas, Maias e Aztecas. E aí fiz a universidade pensando que eu iria estudar isso. Depois eu acabei não estudando esses grupos, mas enfim, fui estudar grupos indígenas. E aí quando eu fui entrar no meu mestrado, eu me deparei com um tema que eu queria estudar, né? Que era o tema da expansão territorial da Argentina para o sul, para o território abaixo de Buenos Aires. E foi ali que eu descobri estudando e tudo que o tal general Roca, que eu vivia na rua passando, né? Passando por ela o tempo todo, ele tinha sido o líder do exército militar argentino que havia conquistado as terras e tirado as terras dos grupos indígenas que habitavam naquela região. Eu falei, meu Deus do céu, eu vivendo aqui o tempo todo, passando por essa rua e tal, e uma rua em homenagem a esse general que tinha feito, tipo, que tinha feito essa atitude, né? De praticamente extermínio dos grupos indígenas. Eu falei, meu Deus do céu. Acho que são coisas assim que acontecem nas nossas vidas, né? Por que que tem o nome dessa rua aqui, gente? Por que? Tira esse nome. Uma rua tão importante que eu ia médico, eu ia praticamente no shopping ali, não sei o que. Eu falei, gente, por que? Mas isso bem... O que que são os valores, né? Exatamente. É o que a gente tava falando ainda agora. Exatamente, exatamente. Mas é isso, assim, acho que são coisas engraçadas, né? O que me levou à faculdade de história foi estudar grupos indígenas que eu acabei não estudando, acabei estudando outras coisas, mas eu acho que me trouxeram até onde eu estou, assim, né? Que eu... Desenvolvendo as pesquisas que eu acho que são importantes pra mudança, assim, do nosso mundo, né? Do mundo em que a gente vive. Sim. O que que mais, vamos dizer assim, surpreendeu você durante as suas pesquisas? Algum fato? Algum fato? Olha, assim, eu acho que o que mais me surpreendeu, Dani, nas minhas pesquisas foi perceber o quanto, apesar da gente falar, né? Ter falado muito no nosso programa sobre devastação, sobre destruição, sobre violência, etc. Eu acho que foi perceber o quanto os grupos resistem, né? O quanto eles lutam por manter a sua vida e o quanto eles conseguem se reinventar pra sobreviver a essas situações. E tem uma... Lembrei agora de uma coisa que eu sempre conto pros alunos, que eu acho que é um exemplo de como que esses grupos que foram... que viveram esse contexto colonial, como que eles conseguiram sobreviver. Eu sempre falo pros meus alunos que... Por exemplo, a gente tava falando aqui dos maias, né? Para os maias, por exemplo, e para os aztecas ou mexicas, o dia em que uma criança nascia era determinante pro futuro daquela criança. Então, se ela nascia num dia que era considerado um dia ruim do calendário, isso determinaria pra eles que a vida dela seria ruim, né? Seria uma vida de sofrimento e etc. E quando os colonizadores chegaram e começaram a impor a religião cristã, né? o cristianismo pra eles, óbvio que isso foi muito duro, né? Porque eles tiveram suas crenças reprimidas e tal. Mas eles assimilaram alguns princípios do cristianismo e dentre eles a questão do batizado. E olha como as coisas são interessantes, Dani. E no batizado, eles viram uma possibilidade de mudar a vida das crianças que nasciam num dia ruim. Porque se o seu filho nascesse num dia ruim, você poderia batizá-lo num dia que era bom do calendário. E isso determinaria que a vida dele seria boa e não mais ruim. Então, eu sempre conto esse exemplo porque às vezes também a gente se foca muito nas questões negativas e duras que são essenciais que têm que ser discutidas, mas a gente esquece de ver a potência, né? De resistência desses grupos. E como que eles se valeram de elementos coloniais também pra mudar as suas próprias vidas e pra se reinventar. Então, acho essa história que é interessante. Ai, que legal. Que bacana. Porque a gente só vê as coisas ruins mesmo. Sim, sim. Com certeza. Quando a gente fala em colonização, há pouco eu estava assistindo há uns dias, eu estava assistindo um documentário que explicava e eu fiquei assim, ah, boquiaberta, quem eram realmente os bandeirantes. Ah, sim. Porque a figura que a gente tem na escola dos bandeirantes é o cara lá, né? Todo vestido, não sei o quê. E, na verdade, eram indígenas contra o seu próprio grupo, né? Que eram filhos, na verdade, de brancos com indígenas, né? Que tinham ali, principalmente na região de São Paulo, e saíam dali contra os próprios indígenas. E eu achei, assim, espetacular o documentário. Mas sempre pegam para o lado ruim. Ah, eles não eram assim, não. Eles eram traidores do seu próprio povo e andavam descalços e fizeram muita matança. Então, é bom ter umas histórias. Conta mais, tem alguma outra história que vem à sua cabeça, assim, bacana da gente ouvir? É, e posso só fazer um comentário sobre a questão dos bandeirantes, Dani? Claro, claro, por favor. E toda a identidade paulista foi constituída com base nessa herança dos bandeirantes, né? E um historiador já falecido chamado João Manuel Monteiro, ele tem um livro chamado Negros da Terra, que foi um livro que revolucionou essa historiografia sobre os bandeirantes na ocupação da América Portuguesa. E ali ele mostra justamente essa... A violência mesmo da atuação dos bandeirantes, isso fez os paulistas também repensarem a sua identidade, né? Então, você tem os movimentos perrubados de estátuas dos bandeirantes e etc. Então, isso vem sendo bastante discutido, né? Ah, Dani, tem muitas histórias, assim, sempre me vem à cabeça essas histórias sobre a resistência indígena, né? Que eu acho que são histórias bem interessantes, assim. Então, a gente tem, por exemplo, uma coisa que é pouco conhecida das pessoas, mas durante o processo de colonização ali do sul do que hoje nós chamamos de Chile, Argentina, os grupos indígenas que habitavam aquela região, que eram tão poderosos e tão fortes e com estratégias bélicas tão bem desenvolvidas, eles foram capazes de barrar a expansão territorial do Estado, perdão, dos espanhóis para o sul do território do que hoje nós chamamos de Chile e Argentina, e eles conseguiram fazer um acordo diplomático que eles foram considerados como uma potência, como um país. E durante muito tempo era proibido pelos colonizadores espanhóis cruzar essa fronteira, que é a fronteira que nós chamamos da fronteira do Rio Biu-Biu. Então, são coisas que também enaltecem essa imagem do indígena que são pouco conhecidas, né? Eu acho que todos deveriam conhecer um pouco mais dessas histórias de resistência e de como esses grupos realmente conseguiram fazer frente em muitos momentos a essa colonização, né? Se valendo dos próprios princípios que a colonização dava, os tratados diplomáticos, as esferas jurídicas, enfim, galgando os seus direitos com o que lhes era oferecido, assim. Então, acho isso bem interessante também. E para terminar, eu queria saber, você falou aí da rua e tal, foi bem concreto, né? O exemplo. Mas, ao estudar essas populações, o que que isso mudou na tua vida? Porque a gente sabe que estudar sempre transforma. E a gente está falando aqui de algo muito profundo, atrelado a esses estudos, que é a questão das mentes colonizadas. O que que mudou em você, Alessandra, a partir dos seus estudos? Olha, Dani, assim, pode parecer uma coisa bem idílica, tá? Pode parecer que eu estou falando uma coisa, assim, realmente, nesse sentido imaginário e idealizado. Mas eu acho que... Eu sempre falava isso para os meus alunos também, Dani. Por que vocês estudam história? E aí eles vêm e falam, ah, eu estudo história porque aquela frase clássica que você deve ter ouvido na escola, né? Eu estudo história porque se eu estudar o passado eu não vou aprender com os mesmos... Eu vou aprender com os erros do passado e não vou cometer os mesmos erros no presente e no futuro. Eu falava para eles, ah, tudo bem. Isso pode até ser uma definição aí meio... 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 histórica de por que estudar história. Mas para mim, Dani, assim, a história sempre foi um meio de entender o outro. Porque se a gente for pensar, todo mundo que faz história, estuda história, você está sempre estudando o outro. Outras sociedades, outros tempos. E isso me tornou uma pessoa, né? Eu acho que muito mais empática. Então eu converso isso também muito com os meus alunos, a importância da empatia e da humanidade no sistema, no estudo de qualquer coisa, mas no próprio sistema de ensino, né? Porque se a gente não tem esse olhar empático, que não é um olhar tolerante, porque existe uma diferença entre empatia e tolerância. A tolerância aceita a diferença, mas ela não traz a diferença para conviver com você. E eu acho que a empatia, ela mostra para a gente como é possível, extremamente factível, construir um mundo onde caibam muitos mundos. Essa é uma expressão do movimento zapatista, né? Mas eu acredito que é uma expressão que poderia dar origem a um mundo mais inclusivo, mais justo, mais igualitário, enfim, multiétnico, menos racista. Então acho que esses estudos que eu desenvolvi, tanto com os indígenas, mas também em geral no campo da história e no campo da descolonização, me fizeram ter um olhar que não é um olhar condensendente e que vitimiza todo mundo, não é isso, mas é um olhar realmente mais empático, que busca compreender essas diferenças, ser justa, mas levando em consideração que cada um é cada um e que as diferenças, elas ajudam a construir um mundo melhor. É uma delícia, gente. Eu sou suspeita, né? Porque eu adoro história, deu para perceber, acho que deu para perceber. Sou apaixonada mesmo. Parabéns pelo trabalho, professora. Sucesso. Estude cada vez mais e traga coisas interessantes aqui, informações interessantes para a educação, porque a gente adora. Vou pedir para você esperar um minutinho que eu vou me despedir do público e já volto. E para você que curtiu nossa conversa, saúde, momentos felizes, um grande beijo e até semana que vem. e para você que curtiu ,